O presidente Bolsonaro deu uma missão para todos nós, trabalhamos de forma articulada sobre o comando aqui do ministro João Roma, do ministro Marinho, que desde o primeiro momento estão em contato conosco, o João Roma percorrendo as nossas rodovias e passando diariamente para nós a situação da nossa rodovia, da BR-101, da BR-116, da 420, da 415 aqui, Ilhéus e Itabuna, da 330, que recentemente tivemos um interrompimento também na via, da 242, da 235, ou seja, rodovias importantes, tanto longitudinalmente como transversalmente para o nosso estado na Bahia, que nós estamos trabalhando firme com orientação do nosso ministro Tarcísio para manter a mobilidade, manter o acesso, o direito de ir e vir da população. Isso é extremamente importante para que a própria defesa civil possa fazer o trabalho de chegar aos principais pontos onde nós temos aqui a população vulnerável em situação de risco.